Eu sou um exército, hoje eu não sou mais, mas eu sou baseado em números. Eu aprendi uma coisa, pessoas mentem em números não. Então quando me convidaram para o nosso mercado, eu cheguei assim e fui analisar os números, não quis ouvir opinião de ninguém. Números, como que são os números? E eu vou trazer uma opinião para todos que estão ouvindo aqui agora. Eu quero que alguém me prove que eu estou errado. Hoje, qual que é o melhor rendimento que você consegue com o banco? Qual que é o melhor rendimento? Zero, oito? Eu como não tenho dinheiro nenhum. Se você tiver muito dinheiro, você consegue zero, oito. A poupança dá em média 0,45 ao mês. 0,45 ao mês. Então vamos lá. O Bitcoin, no dia 1º de janeiro, até hoje, são 239 dias que se passaram. Então no dia 1º até hoje, 239 dias. Imagine que você não sabe nada, só comprou no dia 1º o Bitcoin e segurou até hoje. Não fez mais nada. É igual uma ação de uma Itaú da vida ou qualquer coisa do tipo. Então você comprou e segurou até hoje, 239 dias. Nesses 239 dias, o Bitcoin valorizou 269%. Vamos calcular aqui. 269% dividido por 239, dá 1,12% ao dia. Ele valorizou 1,12%. Não é números. Eu não estou inventando, não estou mentindo. 1,12% ao dia que ele valorizou. A opinião das pessoas que não acreditam, que não confiam, não consegue derrubar isso aqui. Isso é um fato. Eu quero dizer, já o que você consegue? Qual é o dinheiro?